Bom dia meus senhores, vamos neste exercício aprender a usar mais alguns filtros e para tal vamos abrir uma imagem que tem na vossa pasta com o nome Motion Blur tem lá este documento, um documento Photoshop em formato PSD com o nome Man, o nosso Man, o nosso Homem e vamos tentar dar algum dramatismo a esta imagem, esta já é uma imagem conhecida de alguns de vós e para tal aquilo que eu vou fazer é duplicar, vou começar por duplicar este meu Layer e para isso clico no Layer Background e arrasto para cima do Create a New Layer e reparem, ficou feita uma cópia automaticamente, neste momento tenho dois Layers iguais um em cima do outro vou então usar um filtro e o filtro em questão é o filtro, venho aqui ao Filter e é o filtro Blur e dentro do Blur vou usar este filtro Motion Blur, Blur em movimento, com o movimento e vou clicar, reparem, vou usar mais ou menos 120 pixels, mais ou menos, 118, 120, 124, por ai vou usar 24 graus de ângulo, portanto aquilo que vocês vão ter que fazer é vir aqui, se quiserem isto normalmente aparecerá em cada um aparecerá à volta do 0, se quiserem chegar aqui e escrever 24 e cá está, fazer ok e tenho o meu Motion Blur aplicado vou agora socorrer-me de uma outra ferramenta da minha Lasso Tool e vou muito à pressa fazer uma seleção que irá passar mais ou menos de uma forma muito rápida pelos contornos do corpo do nosso homem mais ou menos uma coisa dentro desta base mas muito rudimentar, sem qualquer cuidado em termos de precisão e fechei a minha seleção reparem que tenho o meu background copy com o efeito e o meu layer background por baixo, sem o efeito tenho agora aqui esta seleção rudimentar vou ativar de novo o meu background copy aqui o que vou fazer é suavizar de alguma forma esta seleção de maneira a que a fronteira entre aquilo que está dentro e aquilo que está fora fique de alguma forma esbatido e para tal, muitos de vocês já sabem venho aqui ao Select e vou ao Feather clico em Feather para esbater esta seleção e vou dar aí talvez 20 pixels 20 pixels de Feather e vou fazer OK se viram com atenção os contornos como que se arredondaram e agora aquilo que eu vou fazer é adicionar um Layer Mask e porquê? porque aquilo que eu quero é recortar tudo o que está dentro da seleção de maneira a poder ver o Layer que está por baixo mantendo tudo aquilo que está fora da seleção e que tem este layer este efeito que nós lhe demos o Motion Blur agora prestem muita mas muita atenção no seguinte se eu me limitar a clicar no botão Add Layer Mask não vai certamente dar aquilo que nós pretendemos eu vou clicar para vocês verem o que é que vai acontecer reparem e aconteceu reparem no Layer Mask ela deu preto em tudo o que estava fora da seleção e branco em tudo o que estava dentro da seleção resultado exatamente o contrário daquilo que eu pretendia e portanto aquilo que eu estou a ver neste momento é fora da suposta seleção daquela seleção que nós tínhamos aquilo que eu estou a ver é o Layer que está por baixo sem o Motion Blur e no Layer Background Copy no que está por cima aquilo que eu vejo é unicamente aquilo que foi levou o efeito Motion Blur obviamente que não era isto que eu queria eu queria um Layer Style mas exatamente ao contrário de maneira que eu venho aqui ao History e vou andar um passo para trás e voltar à minha posição inicial e então eu não me vou limitar a carregar no botão Add a Layer Mask aquilo que eu vou fazer em primeiro lugar é clicar no botão na tecla Alt e depois de clicar na tecla Alt vou em simultâneo clicar no botão Add a Layer Mask e então então sim reparem como o Layer Mask apareceu ao contrário daquilo que tínhamos visto no passo anterior e aquilo que eu tenho neste momento é a minha imagem recortada de maneira aquilo que eu vejo aqui no centro é exatamente o que corresponde ao Background e o que eu vejo à roda toda à volta é aquilo que corresponde ao Background Copy certo? Ora como se trata de um Layer Mask vocês sabem que eu posso vou ampliar aqui a minha imagem que eu posso em qualquer altura aumentar ou diminuir a máscara que tenho basta-me para tal vir aqui selecionar o meu pincel Brush Tool está muito grande e talvez uns 100 por aqui 95 selecionar aqui clicar na tecla D para selecionar as cores de default preto e branco a cor que me interessa neste momento é o preto vou aumentar aqui a minha opacidade para 100% reparem se eu usar o preto eu estou a limpar para a minha imagem se por outro lado mudar para o branco eu estou a dar blur à minha imagem aumentar o blur na minha imagem e portanto aquilo que eu posso fazer é tentar jogar tentar jogar e ver de que forma de que forma é que eu consigo aumentar o dramatismo sobre a minha imagem se eu vier por aqui ficará demasiado portanto a qualquer altura eu posso limpar e diminuir a quantidade de blur limpando de alguma forma a minha imagem reparem e aumentar ou diminuir o efeito do motion blur sobre o meu layer como vêem é muito simples eu posso se quiser reparem clicar em toda a imagem e deixar a cara do senhor obviamente que o objetivo da minha imagem não era este vou novamente ao preto o objetivo da minha imagem era tudo o que está fora do corpo obviamente que a seleção iria apanhar partes do corpo mas eu penso que este é o resultado pretendido talvez aqui tapar um pouco esta zona mas reparem como a imagem tem um dramatismo acentuado agradável até e usamos para o efeito se estão recordados o filtro blur motion blur a ferramenta lasso tool o pincel o brush tool um layer mask duplicamos um layer e chegamos até aqui como vêem é um exercício muito simples mas original engraçado revejam o exercício como sempre duas e três vezes e depois tentem fazê-lo sozinho até ao próximo exercício despeço-me com amizade do